Estou aqui na UPA de Noã e vou desafiar o prefeito. Prefeito, você gosta de fazer desafio na internet? Estou te desafiando. Eu estou aqui na UPA e a UPA não tem pediatra. Isso mesmo, não tem pediatra, não tem cardiologista. Eu estou aqui com a avó. Né, avó? O que aconteceu? O que aconteceu lá dentro? Eu trouxe agora minha netinha para atendimento e não tem pediatra. É um absurdo, né? É um absurdo isso, porque eu moro aqui perto, né? E o atendimento aqui não tem. E ela está passando muito, não. É, gente, como vocês podem ver, isso é uma falta de respeito com a população. Prefeito, em vez de você ficar fazendo desafio, eu estou te desafiando. Vem para cá, botar pediatra para a população. Isso é um descaso, gente. É um descaso. Desafio aqui, ó. O desafio está feito. Prefeito Pacuá e Fabiano Horta. Vem aqui, botar pediatra, cardiologista na UPA. Estou na UPA. Olha só, hoje... Que horas tem aí? Duas e... Vai dar três horas. Eu estou aqui na UPA, no sábado, e não tem pediatra. Estou com mais uma pessoa aqui. Fala aí, meu irmão. Tem pediatra lá, meu amigo? Não, não tem. Eu já venho aqui pela quarta vez, já. Essa é a quarta vez. Nunca encontrei pediatra aqui. É isso aí, população. Vocês estão vendo? E o prefeito está fazendo desafio de pesquisa eleitoral na internet. Prefeito, toma vergonha na cara. Desafio o senhor a vir aqui, botar médico, pediatra, que não tem pediatra aqui no nosso hospital. Gente, não caia na falácia desse prefeito.